Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao meu canal, chamo-me Suzana Correia e hoje vou fazer uma receita maravilhosa que aqui toda a gente em casa ama, que é arroz de frango, aquele arroz melandrinho. Já agora, se não é inscrito, inscreva-se no canal, deixe o seu like, compartilhe o vídeo e vamos sim ao passo a passo da nossa receita. Aqui em baixo, no link das informações, vai ficar todos os ingredientes que eu utilizei e também andei para mais uma receita fantástica. Vou colocar aqui um pouco de azeite. E tenho aqui uma cebola já picadinha, grosseiramente, e vou pôr aqui a refogar. Vou deixar aqui a orar um segundinho e já venho em seguida a mostrar-vos. Agora vou colocar aqui um dente de alho, dois dentes de alho. Eu vou colocar aqui o nosso frango. É meio frango, porque nós só somos três. Vou colocar aqui o nosso frango. de tomate. Vou colocar um copo de vinho branco e vou deixar aqui por 15 a 20 minutos. Agora vou colocar aqui o nosso arroz, só até cobrir o frango. Eu coloquei 100 gramas de arroz, e agora cubro o frango. Ainda não coloquei sal, mas coloco o frango de sal no final, quando o nosso arroz estiver quase cozido, então aí pronto. Eu gosto do meu arroz de frango com bastante molho, não gosto dele seco. A salsa é congelada, coloco só assim um bocadinho por cima e vou deixar aqui o nosso franguinho e o arroz cozer juntamente com o frango. É uma receita muito simples e muito fácil que eu faço aqui em casa, tá? Então vou deixar daqui a 20, 15 minutos volto aqui. E o nosso franguinho já está terminado e agora é só mesmo servir. Já coloquei umas pedrinhas de sal, o sal é a gosto, e agora vou servir o meu frango. E agora sim, o nosso frango já está para levar para a mesa e agora despeço-me de vocês. Um big beijo, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Um big beijo, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. E agora eu vou deixar aqui. E agora eu vou deixar aqui.